E agora há pouco, o presidente em exercício Michel Temer comentou sobre o atentado em Nice na França, que deixou mortos e feridos hoje. Nas redes sociais, Michel Temer diz ser lamentável que no dia em que eternizou a fraternidade como lema do povo francês, o atentado destrua a vida de tantos cidadãos. Hoje, os franceses comemoram a queda da Bastilha.